Você conhece a melhor pizza de Curitiba? Batino Pizzaria, eu venho sempre. Mal chegamos e o Marco já pediu sua pizza preferida, de Mignon a Milanesa. O Ubi estava em dúvida e eu sugeri pra ele a pizza de Mignon com creme de mostarda de Jhon. Então chegaram as pizzas e esse é o momento. Sente o cheirinho. Jhon, Parmê, Mignon Fung, na verdade todas as pizzas aqui do Batino são fantásticas. E aí